O encontro com Léo provoca a revolta de Lucas. Você sabe como é que você foi feito? Eu não sou um clone, eu não sou um robô, eu sou gente! Você vai acabar igual a mim! Hoje? Você acha que você é o dono do mundo porque você tem 20 anos de idade? Você acha que você pode tudo? Vale a pena ver de novo O Clone.